Agora você já está trabalhando a parte de slap, então o slap já envolve uma técnica um pouco mais avançada na mão direita e na mão esquerda. Então já definindo no caso o slap com o thumb, com o pluck, as ghost knots, os hammer-ons e pull-offs e também a parte com relação ao groove, você vai trabalhar a música Suck My Kiss, que é do Red Hot Chili Peppers, onde vale a pena ressaltar a mudança de fórmula de compasso indo de 4x4 para 3x4 e é uma coisa que você também já viu, está em 80 bpm, ou seja, um pouquinho mais rápido, mas para você poder digerir melhor isso, eu deixei aqui executando em 60 bpm, para que você possa ouvir, ver e acompanhar primeiramente mais lento, para deixar a sonoridade ritmicamente falando mais perfeita e depois você coloca em 80 com mp3 e toca junto, ok? Então vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E dessa forma você concluiu o estudo do Red Hot Chili Peppers Suck My Kiss, utilizando de todas as técnicas que eu amei de dizer logo no início dessa videoaula.